E vós, quem dizes que eu sou? Jesus não quer saber de uma definição científica sobre ele. Não quer conceitos sobre sua pessoa. Ele já conhecia a forma de pensar dos que mataram os profetas antes dele. Também já sabia do que o ser humano é capaz de fazer com poder nas mãos. Neste texto que lhe interessa é a adesão do seu discípulo a ele e a sua obra. O conhecimento por si só não diz nada. Não eleva ninguém. Muitas vezes serve somente para enganar quem conhece na ilusão de um universo de orgulho e autossuficiência. Nesse tipo de conhecimento que serve na descoberta de Jesus. Aqui trata-se de uma experiência na intimidade de uma vida, de encontro, de abertura à ação de Deus e de fé. Os apóstolos viviam com Jesus, escutavam, aprendiam dele, viam seus milagres. E experimentavam sua ação misericordiosa. A vida de Jesus com eles era a mais perfeita escola de vida e fé. Então, confirmar o que dizem sobre ele não significa nada. Pois o que dizem não condiz com a realidade, mesmo a do mestre. O conhecimento da realidade de Jesus é de experiência pessoal, entregue de si mesmo. Renuncia da mentalidade mudana e acolhida da lógica de Deus. O que dizem não condizem? O que dizem não condizem? O que dizem não condizem? O que dizem não condizem?